Baby, you should take it slow Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Sou MC Lourenço e me passa mais do meu ato É que agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas você sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu reviradinha É que o mundo girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Sou MC Lourenço e me passa mais do meu ato É que agora eu tô na moda porque tô motorizado Sei que eu não tenho idade, mas você sabe como é Ela só desmerecia porque eu andava a pé É que o mundo girou e a vida deu reviradinha É que o mundo girou e a vida deu reviradinha Agora tô de motinha, agora tô de motinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Tô passando nessa rua, não fica apaixonadinha Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você e sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Então tchau Tchau Tchau